Música Aí, já levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não aceita o que faz de levantar a mão não Vamos se aquecer aqui ó, ó Vou lá no manto, meu Deus Lembrando que só os MC morrem, vocês ficam vivos até o final Vó aí mano, tô falando, agora vocês vão ver Só o cego não vai ver, não vai me ouvir Mantenha, mantém, mantém Ei, ei, e vem no gol Ei, 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 assim, assim E isso aqui é ser mistério, o MC não se diverte Isso é batalha do quê? Batalha da verde Ei, 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 ei Eu trago o meu espírito, também conto com o meu olírico Já que eu vindo ao vim tá vim E eu sei que você é o menino, se eu vim do ao vim e você tá vim Olhando pra nossa derrota tá vindo No tudo que cê fala eu entro na sua mente, ela é do T.I.I. Que que é isso que cê tá fazendo aqui? Como tem que difere aqui? Por isso que cê não entende, você é esquisito Hoje eu sou um morado na casa e tô enunciando Mas vem de maldito É, não é R.I.M.P. Isso é capital R.I.M.P. Tá ligado que eu faço o fom como fosse o Kinerp E você é o Sasuke, pode ver? Ô meu camarada, se você é o Sasuke, eu sou o Kinerp Fazendo rap, cê apanha pela espada Com a língua e você é um cuzão, faço rima de improvisação Diverdidamente, pois te mata a minha diversão Quando eu era pequeno, eu tinha raiva e frustração Até que chegou o freestyle e uma nova emoção Olha só, como foi diferente Você sabe né mano, que eu tô na sua frente Tá ligado que você é o arrombado Ospede maldito, eu sou a soldação A casa já é minha, cê chegou pra saco Cê tá entendendo? Foi você que pisou Tavi que vai chegando E ele já gostou A plateia não morre Só não pode dar pala Vou ficar com esses pratos Que eu vou atravessar ele de pala Cê tá entendendo? Se mim é praia, cê vai tomar mais Esse trocadilho, achei que você foi forçar Tá vindo, ouvi esse aí há um dia atrás Mas eu tô achando que esse freestyle tá sem gás Aê, cê quer ser trocadilho ruim Cê faz um trocadilho sobre o Tavi Porque cê não é chacota de rima Cê não passou de idiota Tá vindo, cê é decorado E tá vindo, sua derrota é grota Véi, isso é um campeão real Chega, a vitória tá chegando Ela vem com ela bater na nave É um DPN e depois irá outro Você tá ligado que isso é verdade A mudança de DPN só não é maior Que a nossa diferença de qualidade Pois a sua é muito baixa O Tavi no pit ele encaixa Isso aqui é tipo um time E o seu corpo é linha e faixa Eu sou tipo vini na seleção Pode dar 10 e pode dar faixa Porque eu sou tipo o Roberto Carlos Se eu tô na falta é certeza que é caixa Cê tá querendo? Cava em caixa Faço uma rima e improvisação Tem certeza que é caixa Já sou bruxo de prato, tem certeza não Só que existe uma diferença Entre o fute e esse cuzão Se eu tô na falta é certeza que é caixa Se eu tô na batalha é certeza que é caixa Por isso te mato no caminho Você não faz falta, na falta eu sou o Ronaldinho Ou seja, cê tá ligado que essa é a fase Eu já passei sede, já passei fome, cabe em casa Mas cê não entendeu a minha frase Se eu já passei tudo isso Nada é mais justo que eu passar de fase Você falou que cê era todo mundo Mas agora o que eu faço Que eu estou na pinta Volvendo os elementos e o alquimista Eu que sou um filme malvodeza Samba na cara de racista Por isso que eu te quebro E eu conoto Agora, meu mano Deixa eu, cê é praia Cê tá virado no giraia Cê é Roberto Carlos Tudo que cê copia é tudo de maia Já que você me entende Cê tá e não é pronto Por isso que eu faço Cê tá de brincadeira Cê esqueceu que eu falei que Eu passo de fase É que eu sou Roberto Tempo e pulo a barreira Todos são pintacos Se eu sou pintaco Na verdade, mano Agora eu faço o fim Do fim das contas Cê tem que me ouvir E fraco tá sem gás Por isso que a plateia faz Na verdade Cê está vindo, cara Barulho pra batalha Aleluia Aí, jurado Tem mais a longa Em 3, 2, 1 Tá vindo atrás de uma voz Muito barulho pra estraga Aí, família Mãe demais Aí, tudo